E o mundo tem o 12º mês consecutivo de recorde de calor e temperatura global anual deve ultrapassar 1,5 grau. O que é chamado limite seguro das mudanças climáticas, ou seja, o limiar de aumento da taxa média de temperatura global que temos que atingir até o final do século para evitar as consequências da crise climática provocada pelo homem. Desde junho de 2023, temos registrado um mês mais quente a cada novo período. Um dado preocupante que ilustra claramente que vivemos uma emergência climática. Maio de 2024 foi o maio mais quente já registrado globalmente porque teve uma temperatura média do ar de superfície 0,65 grau acima da média de abril de 1991 até 1920. O mês de maio terminou com uma onda de frio e o mês de junho começou com temperaturas acima da média para o período. E para sabermos o que esperar do final do outono e do começo do inverno, eu converso agora com o meteorologista Guilherme Alves Borges. Boa noite, Guilherme. Seja muito bem-vindo ao RF News. Tati, prazer estar aqui com vocês. Guilherme, quais são as principais causas que levaram a esse recorde de temperatura? Então, ao longo dos anos, nosso planeta foi passando por esse processo de mudança climática. A mudança climática deixou de ser um dogma, pode-se dizer assim, para todo mundo. E ela foi ocorrendo de maneira gradativa, desde que começou a nossa era pré-industrial. O nosso planeta passa por um ciclo de aquecimento potencializado pelas emissões de gases de efeito estufa e as temperaturas foram se elevando ao longo dos anos. Então, esses recordes de temperaturas sucessivos que a gente foi vendo, é um efeito claro da mudança que o nosso planeta passa ano a ano. Guilherme, você pode explicar a importância do limite de 1,5 grau e por que é considerado o limite seguro das mudanças climáticas? Sim. A gente viu que nos últimos meses, pode-se dizer assim, os eventos extremos, pode-se dizer, ficaram muito mais evidenciados. A gente teve no Rio Grande do Sul um evento extremo significativo acontecendo agora há poucos dias, né? Mas não só esse, a gente teve várias ondas de calor ao longo de 2023 e por que eu faço essa introdução para chamar o limite seguro de 1,5 grau, certo? Quando a gente olha para a mudança climática, o nosso planeta vai se aquecendo e ele é composto 70% por água. Então, se a gente tem um aquecimento muito forte, muito intenso, acima de 1,5 grau de maneira global, o nosso planeta vai tentar compensar esse calor armazenado. Então, esses efeitos desses eventos extremos, tanto de calor quanto de chuva, como a gente já está vendo, vão ficar ainda mais intensos, ainda mais fortes, certo? E como o euninho e os outros fenômenos climáticos naturais influenciam essas medições de temperatura recorte? Então, é sempre uma preocupação quando ocorre a estabilização de fenômenos que influenciam a variabilidade climática, perfeito? Quando a gente fala em variabilidade climática, eu cito o euninho, o euninho é basicamente o aquecimento das águas do Pacífico, certo? A gente tem aquecimento das águas do Atlântico, também a gente tem outros ciclos, aquece e resfria. Só que esses aquecimentos desses mares, pode-se dizer, ao redor dos continentes, afetam a variabilidade do clima. Então, o euninho, ao longo dos anos, foi comprovado que em anos de euninho muito intenso, ele afetava diretamente o aquecimento do planeta, certo? Porque esse ciclo de aquecimento quente do Pacífico libera muito mais energia para a atmosfera, muito mais calor. Consequentemente, ele potencializa o efeito da mudança climática, certo? Então, essas variabilidades climáticas, como o euninho, o aquecimento do Atlântico e esse aquecimento todo armazenado nos oceanos, impacta e impulsiona a mudança climática, esses efeitos de temperaturas mais significativos e esses eventos extremos que a gente acaba vendo. E há alguma esperança de reverter esses recordes de calor ou estamos apenas tentando minimizar os danos futuros? Para a gente minimizar isso, a gente precisa construir um futuro muito mais sustentável, certo? A gente precisa mudar a nossa maneira, pode dizer assim, de consumir e lidar. Mas isso não é... eu sempre gosto de destacar que todo mundo tem uma parcelinha de ajudar a recuperar o planeta. O nosso planeta já mostrou diversas vezes que ele tem plena capacidade de se recuperar. Mas se a gente não mudar a nossa maneira de emitir gases de efeito estufa, de mudar isso, a gente vai seguir com essa tendência de aquecimento que a gente vê hoje. E a gente não tem um cenário perspectivo a curto prazo para minimizar isso. Guilherme, e... Pelo contrário. Desculpa. E rapidinho, só para a gente encerrar, como vai ser o inverno? O que a gente pode esperar? Então, a gente a partir do segundo semestre, o inverno vai ficar... no início do inverno vai ser dentro da normalidade, tá? Porque a gente está saindo dessa variabilidade climática que é o eu-ninho, tá? A partir do segundo semestre, que é o... pega uma parte do inverno, a gente tem o laninha, que é a fase oposta do eu-ninho. A gente deve ter uma maior dificuldade de ocorrências dessas ondas de calor, desses veranicos que a gente está vendo agora, a partir do segundo semestre, tá? Justamente por essa fase oposta do eu-ninho. Já em questão de temperaturas e chuva, o nosso inverno deve ser dentro da normalidade. É uma boa notícia para o pessoal que está esperando isso. A partir do segundo semestre, a coisa muda um pouquinho de figura, perfeito? Guilherme, muito obrigado pela sua participação no RF News. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Obrigado.